Já são quase quatro meses sem pistas, nenhum sinal de vida, nem indícios concretos de um desfecho trágico. Lilian de Oliveira, de 40 anos, está desaparecida desde o dia 13 de fevereiro. As imagens mostram a última vez em que foi vista. Pelas câmeras de videomonitoramento do aeroporto de Goiânia, dá pra ver o momento em que ela sai do desembarque, por volta de meio dia, e entra neste carro suspeito, uma picape, com uma pessoa dirigindo. O sumiço de Lilian ainda é um mistério. Os últimos acontecimentos foram quando ela saiu aqui de Goiás e viajou para a Colômbia. Disse que ia passar uma temporada na companhia de um namorado. Meses depois, ela decidiu voltar sozinha para o Brasil. A família sabia todo o roteiro da viagem. Dia 12 de fevereiro, ela embarcou na cidade de Medellín, rumo a Bogotá, capital da Colômbia. Depois, seguiu destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde chegou por volta de 9 horas da noite. No dia seguinte, Lilian deixou a capital paulista com destino à Goiânia. Chegou aqui no aeroporto Santa Genoveva, às 11h35, até entrar no carro e não ser mais vista. A família ficou na expectativa que Lilian entrasse em contato assim que chegasse na capital goiana. Que alguém iria buscá-la, o que não aconteceu. O que se sabe é que um homem esteve nesse último momento. A irmã de Lilian diz que achou estranho o fato dela retornar sem avisar a hora exata. Quando ela está viajando, a gente fala assim, está tudo bem, estou a caminho, estou chegando. E durante a viagem é isso que a gente fala. Só que no aeroporto, quando ela desembarcou no dia 13, às 11h, por volta de 11h30, ela não entrou em contato com a gente. O desenrolar dos fatos agora pode ter relação com o antigo relacionamento de Lilian e o fruto de um amor proibido. A história envolve uma trama bastante complexa de um caso extraconjugal e a disputa pela filha da Lilian, uma menina de 4 anos de idade. A Lilian se envolveu com um homem casado, que seria fazendeiro e empresário aqui de Goiás. Mas não assumiu a filha, porque seria a segunda vez que teve um filho fora do casamento. E por isso, não poderia vir à tona esse caso. Ele conseguiu uma babá para diminuir os custos da pensão. Uma babá que seria conhecida dele. E que vejam o que aconteceu. De um ano pra cá, essa mulher se apaixonou pela criança. Teve uma relação tão íntima de afeto, que começou a armar planos para afastar a menina da mãe. Foi aí que a Lilian foi para a Colômbia. E a gente vai conseguir detalhar melhor essa história agora com o advogado da família da Lilian, que continua desaparecida, o Rafael Moraes. Rafael, pra você, que é advogado de defesa, você acredita que esses personagens, o amante, a babá, tenham relação com esse desfecho ainda, o desaparecimento da Lilian? Para a família e para todos nós, não restam dúvidas. Todos os indícios apontam pra essa história. A história de envolvimento de uma babá que se apaixona num caso passional pela criança, a ponto de ensiná-la a chamá-la de mãe, de avó, de realmente se apaixonar pela criança. E aí, essa trama de amor entre essa babá e a criança, a mãe estava atrapalhando. E aí, tudo indica que essa babá falou com a mãe, armou toda a situação pra afastar a mãe da criança. Por que que o pai não assumia a criança e arrumou a babá? Ele é casado, ele tem filhos e netos, e a esposa, o que dá na cidade, é que a esposa não aceitaria um outro caso extraconjugal. Se isso viesse, a pública poderia perder a sua esposa e ter separação, dissolver o seu matrimônio. Motivo esse que não permitia assumir a menina, e é isso que é essas informações que a gente tem. Enquanto Lílian ainda estava na Colômbia, se comunicou com as irmãs por mensagens de celular. Na conversa do dia 18 de outubro do ano passado, ela demonstra preocupação com a atitude da babá. Nós não podemos mostrar os nomes, mas adiante, Lílian escreve que a babá quer a filha dela. O advogado Rafael Moraes disse que a babá teria incentivado Lílian a fazer a viagem pra Colômbia e ainda teria ajudado financeiramente no começo. Ela querermou tudo. Chegando lá, a Lílian ficou totalmente desamparada, sem ajuda, e caiu na real. Percebeu que havia entrado no engodo pra ficar longe da filha. Ainda nas mensagens, Lílian se refere novamente a babá e desabafa. Ela afirmou que eu não passaria necessidade. Tem cinco dias que estou em um hotel, com fome, sem ligar pra dormir, presa. Não posso sair da recepção mesmo, porque vou pra onde sem dinheiro? Eu quero voltar. Isso aqui vai dar polícia amanhã se eu não pagar. Mais adiante, Lílian continua as desconfianças sobre a babá e diz que resolveu voltar para Pires do Rio e buscar a filha. Pede pra irmã Lílian não dar corda, porque a babá é manipuladora. Exaltada, ela escreve em uma tarde. Isso é sequestro. Eles me mandaram pra cá sabendo que não tinha como pagar. Eles querem minha filha. À noite, ela complementa que nunca xingou ninguém tanto assim, como xingou a babá e o pai da própria filha. E finaliza dizendo que vai voltar e resolver. Veja essas imagens exclusivas, feitas por um amigo do Rafael Moraes. Mês seguinte ao desaparecimento, o advogado esteve na casa da babá com documentos para a família de Lílian levar a criança. Mas o conselho tutelar não autorizou. A avó e a tia ficaram desoladas. O que chama a atenção é que a menina chorava no colo da família materna querendo voltar para a babá, a quem ela chamava de outra avó. Não pega a sua avó! Não pega a sua avó! Quando a Lílian é oficialmente declarada desaparecida, em fevereiro, a família vai até a babá para buscar a menina. Vai a avó e as tias. A babá não permite que as tias e a avó vejam a menina. Nem visita. Nem ver a neta e as sobrinhas. A família, então, busca ajuda do conselho tutelar, que estranhamente o conselho tutelar age em favor dessa babá, fazendo um relatório, onde no relatório diz que a menina está sendo bem cuidada, e que deveria estar com a babá e não com a família materna, com a única família que a menina tem, como determina o ECA, o estatuto da criança e do adolescente. O advogado conta ainda que o pai era chamado de tio e que tinha medo de ser descoberto pela outra família e, por isso, entrou com uma petição pedindo para rever o valor de pensão e que ainda estaria sendo chantageado por Lílian. Nem a babá nem o amante ainda foram citados oficialmente. Mas agora, no último dia 28 de maio, um outro homem foi preso, suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Lílian. Ronaldo Rodrigues Ferreira estava no nordeste do país, escondido em um hotel na cidade de Buriticupu, no Maranhão. A polícia civil apurou que o homem estaria em rota de fuga. Equipes de lá montaram uma operação para efetuar a prisão. Recebemos informações de que ele estaria escondido aqui em um hotel da cidade, em viagem para outros locais, já teria passado por outras cidades do estado de Maranhão e estaria escondido aqui em Buriticupu. Nós localizamos o local onde ele estava escondido e efetuamos o cumprimento do mandado de prisão. Mas o advogado de defesa da família de Lílian acredita que esse seria apenas o suspeito a mando de outros maiores por trás. Mas ainda resta esperança por algum sinal de vida da dona de casa. A família tem muita esperança de achar Lílian viva, talvez presa em uma chácara, em uma fazenda, em um lugar sem comunicação. A família quer muito acreditar nisso. Mas pode ser que esse homem que foi preso no Maranhão seja o executor ou um dos executores do sequestro ou do homicídio. Nós ainda não sabemos e a gente aguarda ansioso que a polícia do estado de Goiás, a polícia civil, conte esse caso para todos nós, que nós não temos ainda essas informações oficiais. A gente acredita que a polícia civil já solucionou o caso. Em breve deve dar toda a trama, deve ser elucidada para todos nós de Goiás. Nós estamos muito ansiosos por isso.